Voltando aqui ao passo a passo, aqui eu continuo colar, fui ali rapidinho, peguei um bastão de cola quente Pra não dar diferença no trabalho Cola instantânea com palha não combina muito não Então aqui eu vou colando o cabelinho dele na lateral E deixei um pouquinho aqui pra frente, onde eu vou cortar Ó, e fazer uma franjinha, bem delicadinha, tá? Deixa eu colar aqui atrás Galera, isso é muito legal, é tão prático e rápido de fazer Dá pra vocês fazerem muitos presentes pra ir pra garotada Ó, eu vou apertar pra vocês verem, não tem enchimento, tá? Bom, esse aqui é o chapéu Eu vou pegar esse retângulo e vou fechar Fazendo uma colagem sobreposta Vocês podem reparar que eu só sombrei uma das partes Eu sombrei a parte superior A inferior não precisa porque depois eu vou dar um acabamento Novamente com a prancha, ou o que vocês assim quiserem Aqueço Tá? E vou pressionar Pra fazer, pra dar uma enrugadinha Espero esfriar um pouquinho Ó O chapéu do espantalho ele é meio largadão mesmo Dessa forma Aqui se eu quiser ainda posso Fazer uns Os movimentos aqui na No chapéu De novo Aqui eu vou pegar o molde Molde não, a aba do chapéu Vou dobrar ao meio Vou dobrar novamente Vou fazer um recorte Tá? E vou abrir ele aos poucos Ó Pra que esse buraco aqui Depois encaixe no chapéu Tá? Que vai ser isso aqui Pego esse chapéuzinho aqui Posso passar cola quente Ou a instantânea Passem por dentro, tá galera? Porque Como vai estar colado No topo da cabeça Só vai dar um melhor É... O melhor resultado A emenda sempre pra trás E eu vou colar aqui, ó Pressiono um pouquinho Até a cola Eu vejo que a cola segurou realmente Tá? Depois desse chapéuzinho, ó Eu enfio ele por aqui Vou colar mais aqui um pouquinho Deixa eu abrir mais um pouquinho Que assim vai ficar melhor O encaixe Agora aqui, ó Eu encaixo ele Passo aqui por dentro, ó Puxo um pouquinho Puxo mais um pouquinho Eu vou encaixando A meu gosto, tá? Vai ficar assim Passo um pouquinho De cola instantânea Criateva aqui, ó Essa cola da Criateva, gente Ela já vem com o bico dosador Evitando que a cola escorra Que agarre nos dedos Pego uma tirinha de tecido Tá? Esse aqui eu optei pelo xadrez Vou passar um pouquinho de cola quente Aqui na lateral Cola prontinha Assim E vou Passar mais cola E puxando, ó Esse tecido Pra que dê acabamento Nessa emenda Ó De novo Agora aqui Um pouquinho de cola Pra finalizar Recorto o excesso Tá? Aqui eu fiz como se fosse um lacinho Vou passar cola quente E vou colocar mais esse detalhe Um ar bem caldo Tá bom? Eu usei aqui o cortador Da Toc Criate Coração Vou passar cola Pra fazer o nariz dele Colei Eu usei aqui E me vou passar cola E aí Um ar bem caldo E aí Um ar bem caldo Prontinha No ar bem caldo E aí Vamos lá E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto